Fala galera! Mais uma vez seja bem-vindo aí no canal. Hoje pessoal a gente vai estar montando pra vocês aqui um arranjo de mesa, né? Direto na peça, certo? Então pra gente iniciar o vídeo é só você deixar o like, se inscrever aí abaixo se você não for inscrito. Ativar o sininho. Toda vez que a gente postar um vídeo novo vai estar aparecendo aí pra vocês, beleza? Segue a gente também no Instagram, tá aí abaixo aí da ArtFlare, certo? A gente faz um... posta nos stores lá alguns nomes de flores lá pra vocês adivinhar. Um trem bem legal aí pra ativar a memória de vocês sobre as flores, beleza? Então vamos lá! A gente tem aqui pessoal essa peça, né? Tá sem as asinhas dela, mas não tem problema. O arranjo vai tampar aqui. Então não tem problema ela não ter as duas asinhas dela. Pra gente montar essa peça o que a gente vai precisar? Montar esse arranjo, né? A gente vai precisar de um austromelho laranja, né? Tom aqui é um tom bem coral, rosa laranja e temos também o lírio laranja, certo? Essas são as flores que a gente vai utilizar nesse arranjo, beleza? Temos aqui também um pouco de papiros, eu acho que tem oito galhos, né? Oito artes de papiros. Vou começar aqui primeiramente pessoal com a rosa. Com a rosa laranja. É uma rosinha bem bonita. Porque tem muita spin. Então, pessoa aí que não tem muito costume de trabalhar assim com as rosas ainda, porque no início é mais difícil. Até você pegar a prática, né? Você coloca a mão no caule dela e sabe até onde não tem spin. Pode utilizar as folhas da rosa também, se ela estiver boa. Aqui a gente vai distinguindo o tamanho que vai ficar nosso arranjo. Vou emparrar o teto aqui que tá suja. Esse aqui vai ser o tamanho do nosso arranjo. E aqui a gente já vai formando ele. A rosa aqui. A gente pode intercalar as flores desse jeito. Tá bem certo da gente... Depois só vem acrescentando a... Que é um arranjo que vai ser misturado, né? Aqui a gente já tá quase finalizando com a rosa. Que é um arranjo que vai ser misturado. Bom pessoal, agora a gente vai vir com o nosso papiros Papiros eu já aparei aqui as pontas do cabelo dele Vou distribuir aqui no nosso arranjo Desse jeito E agora a gente vai vir com o lírio Vamos espalhar o lírio bem aqui no nosso arranjo Você vai tirar o pó além dele Para ele não manchar as pétalas dele Se quiser aproveitar a folha dele também você pode Está girando a peça aqui Colocando o outro lado Colocando o canto Bom, vamos lá Colocando Coimbra 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 Agora eu vou utilizar as folhas dele, pessoal, e sentando elas entre as outras flores, né, você vem colocando as folhas aqui, espalhadas aqui no nosso arranjo. Por último, a nossa astromélia. A astromélia você vem colocando ela nesses buracos maiores aqui do nosso arranjo. Bom, pessoal, assim ficou nosso arranjo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu! E aí 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 E aí